De repente lembrou-se de histórias sobre gêmeos que não haviam sobrevivido à morte do outro, quase que numa dependência emocional mútua, e arrepiou-se. Não, agora não. Não posso dar mais tempo ao telemóvel. Já tenho aqui os japonês a sorrir muito diplomaticamente, à espera que eu desligue o telemóvel e dê a devida atenção, para eu lhe explicar porque é que fizeram toda esta escadaria em caracol da regaleira. Vou dizer-lhe que é tradição subir e descer dez vezes para que se tenha uma boa viagem de regresso. O que é que é essas? Amém.